A menina que visitou o Sete Além Um dos relatos que chamam muita atenção foi o relato de uma mulher chamada Antônia que supostamente teria perdido a sua filha em Sete Além Aparentemente estava tudo normal Antônia estava em sua casa quando seu telefone começou a tocar Ao atender a ligação, ela ouviu um homem dizendo que ela precisava buscar a sua filha em uma escadaria em um certo condomínio Ela estranhou a ligação e questionou um homem Escadaria? Condomínio? Que condomínio? Minha filha está aqui em casa, como assim? E o homem respondeu, eu não sei senhora Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu Se a senhora quiser reencontrá-la é só a senhora ir até a escadaria do condomínio A mulher então começou a gritar com o rapaz ao telefone dizendo que aquilo era um trote porque a sua filha estava lá com ela Até então não tinha acontecido nada demais Por esse motivo, Antônia acreditou que tudo aquilo não se passava de um trote Então, ela falou que iria ligar para a polícia e nesse momento a ligação caiu No dia seguinte, a filha de Antônia foi passear com seu pai e quando ela voltou, ela estava muito assustada e vestiu uma camiseta verde A filha, que voltou assustada, contou para a mãe que teria se perdido em um prédio enquanto estava passeando com seu pai Como ela não sabia onde estava, começou a chorar e a gritar até que, segundo ela, um homem que possuía uns olhos amarelos apareceu para ajudá-la O homem disse para a garotinha que eles estavam em sete além Antônia então começou a achar que a sua filha estava maluca contando toda aquela história Mas a menina jurou de pé junto de que tudo era verdade Inclusive, ela falou que aquele homem de olhos amarelos teria ligado para a mãe dela avisando que ela estaria lá perdida naquele lugar Tudo isso teria durado algumas horas Isso aqui na nossa realidade Pois, segundo a menina ela teria ficado perdida em sete além por aproximadamente sete dias com aquele homem E para sair de lá, esse homem teria levado a menina até uma escadaria a qual ela teria descido e encontrado seu pai novamente E assim, ele teria levado a menina de volta para casa Deixe a sua opinião sobre sete além Você tem um relato sobre sete além? Deixe aqui nos comentários ou mande lá para a nossa fanpage no facebook A descrição vai estar aqui nos comentários e também vai estar na descrição do vídeo Até o próximo O Sobrenatural Música 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 Legenda Adriana Zanotto